Ele foi criado desde o segundo dia o Senhor tem sido ele que. por umaしra, senhora ele conheceu. Ele não tem sido ele, os senhores não tem sido ele, mas o Senhor tem sido ele que se convocou. E aí O Barão diz que o Senhor, ele é um sentimento para dizer que com Deus te torne. Ele diz que o Senhor, ele é um sentimento que você tem saudável e se queira a sua sua ONG. Nós vamos ver que o Senhor, Deus te abençoe até a sua nossa lei. a gente não tem nada mas quando você está aqui se você tem um sônia e você vê que você está com um sônia e você tem um sônia e você faz um sônia e você tem um sônia um sônia se eu não sei se você tem um sônia que você tem um sônia que você está fazendo uma sônia Eu acredito que tem que, mas precisam dizer que o assunto é preciso fazer um voto em法, que é preciso fazer um voto em um voto em que não possam falar, mas elas não se trouxeram sofrerem primeiro, mas você está precisando de um voto em uma política fruta em um voto 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 em uma okina, você vai se um voto em um voto em um voto em uma raizadeada, você vai se torna de eleira, você vai participar dos faticos. o que é o que o que lança é o que é ciente, mas que a gente tem que isso, ou seja, pode ser fechado. Facileira hoje e um dia sépire para vocês, porque as pessoas queriam saber que não tem nãodowne. Digamos que todos os nossos alunos são pessoas que ficam a pessoa e o que é o que você viu o amor E aí Ele chegou a pedir pedir que seja a mulher Ewa o que é o seu trabalho Porém aonde nós nos tarafemos Enquanto nós temos Uma vez que nós vamos falar É o que é o que é todo o que nós fazemos Eles haviam dão Para fazer isso E ela disse que posso olhar o que nós tem Nós falamos que é uma coisa O que está dizendo O que a mulher disse O que a mulher disse É que a mulher disse o o o o o o o o Na parte das cidadrias de maestro Religencia que acabou que foi na parte da moneda, que tem uma vida que foi nos ringe-se no ídolo e fala que é isso e o atorado o dia que é uma coisa que está na frente da minha vida que não é um dever Acho que eu não sei porque está não se comportando dela, o que ficou eu fiz uma essa eu senti a minha vida já me descobriu Os Estados Unidos estão no poder dezer em direção. Então, eles terem uma nova forma que ele conseguiu a escolha Golden Waco, ou a rosa. Temos uma cor que ele falava da esposa. E dizia que ele vai dar a escolha. Por isso não, o seu caminho serão analisados. A cor que ele vai ser colocado à ação de um dos graves. Ele vai fazer uma cor que ele vai dar um baileiro. e como um banheiro, vai dizer que não é louca E agora eu estou fazendo uma missão de vocês Vocês estão fazendo um minuto, com a minha família e a minha família E agora eu estou fazendo um minuto Você está fazendo um minuto E você está fazendo um minuto E vocês estão fazendo um minuto E agora eu estou fazendo um minuto ou ou a a o o que está agora? Os senhores, o que está acontecendo? Mas, você está dizendo que, o que está acontecendo, eu falo estão falando assim. O que está acontecendo? Eles nos chamam de pêlillos do meu filho da vida do que para ela fique na vida. Então, olha nada na vida, e a gente não ensinou! o que ele tem um bilhão, quem gewa, quer dizer. Ele tem um bilhão caro e ele tem um bilhão, como ele tem um bilhão que não salva. Porque ele tem um bilhão de três anos, porque ele tem um bilhão de joguíza.